Olá a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 359 do Bandeirada, desde 2013 o seu resumo semanal do esporte ao motor nas web rádios do Brasil, e ainda mais premiado até surgir outra premiação ouvintes, vocês já sabem nossos contatos, vocês sabem que a gente gosta de receber mensagens a gente não é o contrário de operadoras, a gente só rejeita as mensagens de operadoras as de vocês a gente gosta pra caramba, então mandem seus comentários, podem participar à vontade, sigam nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada instagram.com.br bandeirada, nosso tweet e nosso youtube, só procurar por bandeirada nosso feed, pra você que ouve o nosso programa pelo seu agregador de podcast favorito, pode ouvir no is.gd barra rss bandeirada, pra você que ouve o programa pelo spotify, deezer, apple music, google podcasts, claro além do nosso muito obrigado pra você que gosta de uma dessas quatro plataformas musicais, é só procurar o nosso programa através da pesquisa programa bandeirada, pra você da rádio show do esporte, pra você da rádio esportes net, nosso muito obrigado sempre pela audiência, podem ouvir o nosso programa tanto pelo site oficial de cada web emissora, ou pelo aplicativo rádios net, que funciona pra android e pra iphone, pessoal estamos começando o nosso programa de hoje, tem muita coisa boa pra falar, mas eu vou pedir pra produção tirar a trilha, porque o nosso programa ele já começa dedicado a januário de oliveira, que voltou ao lar, que faleceu hoje aos 81 anos de idade, vim apresentando vários problemas de saúde, infelizmente, e se algo pode confortar os familiares e amigos, é que ele vai poder descansar em paz, vai ter o descanso que merece a altura da importância que ele teve, principalmente para o futebol carioca. Então, é inadmissível que até agora nenhum dos quatro clubes do Rio de Janeiro, e isso não é atitude de clube grande, nenhum dos quatro tenha decretado luta oficial de três dias, porque januário de oliveira representou muito em matéria do futebol em terras fluminenses. Então fica, mesmo a gente sendo do esporte ao motor, o januário de oliveira nunca na Roma corrida, mas fica o nosso respeito, o nosso pesar a esse monstro da comunicação brasileira, e a ele, a família, aos amigos, nossas condolências, e a ele o programa de hoje é dedicado. Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial, se você quiser falar alguma coisa do januário de oliveira, fique à vontade. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa Bandeirada. O januário de oliveira, é como ele mesmo dizia, era um cara muito sinistro, muito cruel, tinha até um, tinha até um punk lá que fazia essa, que fez, pegar essas passagens dele, porque ele fazia, ele falava muito cruel, muito sinistro, né? O, conversando muito, o, falava, falava do sábio direto, né? O anjo louro da gávea, que ele, que ele teve que mudar, porque os parentes dele, é, família do sábio pediu pra, pra, dá uma, pega leve, porque ele não é um diabo, diabo é coisa ruim, porque ele é um anjo, aí, aí virou o anjo louro da gávea, e, mas, enfim, né? Fica aqui o nosso, fica aqui a nossa oração pra esse, esse monstro sagrado da, da, do jornalismo deportivo, mais um que, mais um que, que volta pra casa, mas, a gente não tá aqui pra falar de jornada de oliveira, a gente tá aqui pra falar do, de esporte montou, tamo aqui pra falar que este, este que vos fala, cumpriu com êxito o, o, o Double Dutty, na, na, no, no domingo, consegui cumprir com êxito o Double Dutty, vi as duas corridas, e, e, e eu quero matar pessoas, mas, sensacional, só isso. Sensacional, não há outra palavra. Carlos Martins, igualmente, boa noite pra você, igualmente, se quiser falar uma coisinha do Januário de Oliveira, antes do seu destaque inicial, fique à vontade. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Cara, Januário de Oliveira é um marco no quesito narração, ainda mais pra, pra quem é carioca, cara, ele era, era a essência do futebol carioca, anos 80, barra 90. Não somente o sábio, também o, um dos últimos ícones, o Jael, quando jogou, se não me engano, no, no, no Flamengo, ele chamava de Jael Cruel. Cara, é, descansou, descansou, muito triste, é, infelizmente, nossos ídolos não ficam pra semente, e a gente vai envelhecendo também, e o destaque inicial, não somente o Double Dirty, Eric, eu acompanhei muito, e foi, o fim de semana foi bom pra quem gosta de automobilismo, cara, em todos os sentidos. Queridos ouvintes, vocês já perceberam que o microfone do Carlos Martins voltou a trolar a ele e a gente, mas ele ia, depois arruma. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa um pouquinho diferente, mas é lógico que o primeiro assunto não poderia ser outro, senão a Fórmula Indy e as 500 milhas de Indianápolis. Indy 500 Fórmula Indy Por que que eu digo que vai ser um pouquinho diferente, pessoal? Que eu vou dar um tempo nessa trilha, porque tem outra trilha que a gente tem que colocar de fundo, que é claro, é o nosso tema da vitória oficial, a música, que que traz as vitórias brasileiras, é lógico que a gente não pode deixar de tocá-la, porque Hélio Castro Neves ganhou a corrida! 4 vitórias na Indy 500, Hélio Castro Neves se junta aos maiores vencedores da competição da prova, com 4 conquistas, ele que tinha vencido pela última vez em 2009, o Brasil não venceu uma corrida na Indy desde 2017 em Iowa com o próprio Hélio Castro Neves, e depois de 5 anos, temos um brasileiro ganhando destaque numa grande corrida, tirando os vencedores de provas das provas longas, né, os vencedores em categorias que a gente teve nos últimos tempos, a gente pode dizer com certeza que o automobilismo brasileiro volta a sorrir, Erick. Aliás, aliás, a vitória do Hélio é histórica em quantos sentidos você quiser, né, primeiro, Hélio se junta a AJ Foyt, Aloncer e Rick Mears com recordistas em número de vitórias nas 500 milhas, cada um com 4 vitórias, e detalhe, é um troço interessante porque você vê o recordista de vitórias de Mônaco venceu 6 vezes, o recordista de títulos da Fórmula venceu 7 vezes, o recordista de Le Mans venceu 9 vezes, o recordista de títulos da NASCAR venceu 7 vezes, mas o recordista de vitórias nas 500 milhas venceu apenas 4, quer dizer, você vê como é que é uma corrida que foge muito dessa regra, mas de tanta gente vencendo, de tanta gente diferente vencendo. Eu não me atreveria a contar quantas caras diferentes tem no troféu, estampadas, embora eu possa dizer que são todas, porque cada cara, cada ano é uma cara diferente, mesmo que sejam vencedores em sequência, como foi o próprio Hélio em 2001, 2002. Mas vamos lá, foi histórica também, por quê? Porque foi a edição mais rápida da história da história de Nápoles, tanto em velocidade, que foi em 190 milhas por hora, foi a primeira corrida que supera essa marca de 190 milhas por hora, isso dá 300 e quanto, o pessoal que é de, o pessoal que é de exatas, foi 190.460, dá, é não retardado. 305 quilômetros por hora, é, é, porque eu botei, eu botei aqui a errada, na verdade são 306, 306.5, ainda assim, é, isso, isso pra uma edição de 500 milhas, são 190, isso a corrida toda é muito rápida, e também a prova mais curta, em duração, com a prova que dura 2 horas 39 minutos, né? Sim, porque a gente quase não teve bandeira amarela na corrida. Foram dois períodos de bandeiras amarelas, totalizando 18 voltas, curiosamente, curiosamente, foi, eu achei, eu achei que fosse bem menos. E, 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 engraçado, porque a gente não teve necessariamente um erro, né, Carlos? Uma batida na, 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 na pista propriamente. Uma foi o Stefano Wilson, que bateu bizonhamente dentro do box, e a outra foi o Graha Real, aí ele bateu na curva 2, sim, mas foi graças a uma roda que se soltou, não foi um erro dele, não foi um toque com ninguém. É, 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 a primeira corrida da Indy que nós temos acidentes em, é, extra pista. É um marco por si só. A Simona também batendo, a Simona bateu, mas ela bateu. Não, não bateu, ela rodou dentro do box, mas não chegou a bater. Não, a Simona não bateu, só rodou o Eric. Aham, mas, mas ela não voltou depois. Não, não voltou, mas, mas não bateu. Uhum. E a rodada dela nem chegou a provocar o bandeira amarelo, então... Pois é, isso que eu achei bizarro. Pessoal, antes do Carlos falar, vamos fazer uma coisinha. Não vou dizer que eu, que eu, que eu, que eu roubei, vamos dizer. Mas eu chupinhei, claro. É, palmas pra André, assessora de imprensa. Não, não é rou, é, chupinhei, é rou, partilhei. Não, não. Tem, o mesmo vídeo está em vários canais, então não se trata disso. Vamos ver o que o Elinho falou depois da corrida? Um pouco mais de calma? Vamos ver. Galera, o dia foi incrível hoje. Uma tática muito boa. A Zinco fez um excelente trabalho, praticamente, de 100 mil no 1. Cuidado. É, não, eu estou ainda meio chocado. Parece que praticamente duas, três horas, já nem sei que horas são, mas, mas eu tenho que agradecer aí todo o apoio do Brasil, a galera que acreditou nessa vitória. E eu só tenho que agradecer. Foi dura, foi uma batalha dura, emocionante. Espero que vocês tenham gostado do show. Eu adorei o final. Então, pra mim, sem dúvida, foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira. E agora aí, fazendo parte de um grupo de elite. E poucas pessoas lá, somente quatro pessoas, conseguiram isso. Então a gente está nesse grupo. Valeu. Carlos Martins, vamos a alguns números pra você poder comentar tudo isso. É a primeira vitória da Mayer Schenck, na Fórmula Indy. Justamente com um carro que não vai correr a temporada toda, mas que mostra uma evolução muito nítida da equipe. Como o Eric falou, foi a prova mais rápida. É meio que um paradoxo, por ela ser a mais rápida, ela acabou sendo a mais curta. Mas que nem sempre isso é o correto. Né? Porque às vezes a prova, ela tem... Ela é rápida, mas fica lenta nos... É que assim, eu tenho um problema grave, Eric. Nas bandeiras amarelas, a média de velocidade acaba diminuindo. Seria o caso, por exemplo, se a prova tivesse uma bandeira vermelha. Sim. Aí ela poderia durar mais tempo, sendo mais rápida. Porque geralmente acontece, a proporção é igual. Mas... Foi a prova com... Talvez os vencedores fazendo as paradas no método mais correto. E depois de dois vices, Carlos. Onde ele alternou muito posições no final, dessa vez ele se precaveu e evitou o contra-ataque do Palu, quando ele resolveu atacar faltando duas voltas para o final. Uma vitória maiúscula, realmente. Não é só porque foi a quarta vitória, mas principalmente pelo que ele guiou na última volta. Sim. O que ele guiou na última volta. Como ele se fez valer do tráfego. O que ele está ali, a jogada de gênio. E todo mundo, eu não sei você e o Eric, nas suas humildes residências. Mas eu olhava assim, o cara, passa logo esses retardatários. Passa logo, passa logo. Palu vai aproveitar isso. Palu vai aproveitar. Cara, foi tenso. E detalhe, teorias da conspiração à parte, sabe que equipe estava dando apoio para a Maier Schenck? A Andretti. Sim. Desde que a Maier Schenck entrou na competição, quem dá o suporte é a Andretti. A Andretti apoia... Sim, a Andretti apoiando o Maier Schenck, vitória. A Andretti em si... Desde a Alexander Rossi, que foi por... Memes. Que era o Hertha que tinha apoio da Andretti, né? Resumindo, a gente continua. 52 anos e contando. É, o Mick do Carlos... Eu vou até Campinas quebrar esse microfone. É, deixa eu falar. Não, mais ou menos. Ano passado, em 2017, o Sato ganhou com a Andretti. Tem isso em consideração. Em fase 52 anos. Eu acho que se referindo a que a maldição da família Andretti é mais referente... É... É... É mais referente aos pilotos, não ao time. Gente, para, vai. Por assim, vamos fazer a maldição da família Reihau. Né? O fato é que... É, coitado do Graha. É, o fato é que é... O Graha deu um azar do cão, mas também... Eu não entendo esses mecânicos... O cara tá lá trocando o pneu, por que tem que soltar o carro? Eu acho que alguém ganhou o bilhete azul hoje. Ah, de quem? Do cara aqui não apertou a roda. Cara, você vai... Porque não apertou a roda ou o imbecil que soltou o carro antes? Os dois... Ah, meu, baixou o carro, o piloto arranca. Fica segurando. Enquanto o cara não levantar a mão... Pô, é Indianápolis, gente. Tem tempo para recuperar. O Graha Reihau tava andando bem. Acabou com a corrida dele e do corno dele. Sim. Que, por um acaso, foi que... Mais uma a favor do... Do Shield. Do Shield, claro. Óbvio. Se bem que... Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. É... Ponto pro Shield, mas a roda, ela tá no bico do carro. Mas ela pegou o Shield. Pegou o Shield também. Pegou o Shield. Muito levemente, mas ela pegou o Shield. Pegou e subiu. Eu sei que depois aparece uma imagem da marca... Do bico quebrado, sim. Não quebrado. O bico tava até inteiro, mas tava com a marca de pneu ali, aquela borracha ali. Não, ele chegou a quebrar um pedacinho. Tanto que depois o dele perdeu o rendimento. Até trocar o bico. Ele chegou a perder muito rendimento. Aí, ele ficou lá pra trás na corrida. Que não apaga o belo desempenho da carta interna corrida. Que lutou até o fim pela vitória. Castro Neves. Castro Neves. Palu. É... Oward. Pagen... Ouvintes. Simão. Pagenou. Largou em 26º e lutou pela vitória até o fim. E o Ed Carpenter. E o Ed Carpenter. E esse 5º. Na parte final da prova, nas últimas 30 voltas, eles tinham um desafio. Provar que a estratégia do Dixon tava errada. Aliás... Eric Von Draxler. Que dia... Pra Scott Dixon. Numa reta, quem é mais azarado? O Ritiado em Melbourne, Barrichello em Interlagos, Leclerc em Monte Carlo ou Dixon em Indianápolis? Os 480 km por hora? É. Mãe do céu. Não, o mais bizarro não é isso. O mais bizarro é que, tipo... Os caras... Tipo... Aquilo ali foi tentativo de erro total. Quer dizer, mais eu que eu ativo, eu diria. Sabe qual que é o problema dessas estratégias? Em geral, minha crítica... É o cara não fazia... Birosca da conta. E obrigar o piloto a ir economizando. Economiza, 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 economiza. Anda lento demais. Igual o Sato tava andando lento pra depois... Ah, não vai dar. Vamos pro boxe. Ué, economizou pra quê, então? Era pra fazer acelerado. E aí, pra chegar... Aí chega e o motor morre. O Dixon sofreu disso. Mas o Dixon sofreu. O Dixon e o Rossi sofreram disso no início da prova. Naquela primeira bandeira amarela. Porque tinha acabado o combustível. Tiveram que entrar com o boxe fechado. Porque não tinha combustível. Sim, tava na paniceca total. Mas o pior de tudo... É isso. Foi como que a ganasse... Principalmente a ganasse. A Andretti, no entanto... O Rossi não teve problema de combustível. Ele fez a estratégia maluca e não deu certo. Paciência. Mas o Dixon... Pô, naquele instante era pra ele ter pensado em economizar. Ou pensado em sentar a bota geral. Não podia chegar no final com dúvidas. Olha só. Pra vocês entenderem... Você falou de boxe fechado. Olha isso aqui, ó. O JR... Isso na bota 45. Carro número 1, JR. Carro número 27, o... O... O Rossi. O Rossi. O carro 8 foi o... Era o... Marcos Erikson. Marcos Erikson. O carro 22, que salvo muito engano era... Era o Pageno. Pageno. 45. Não. É. Carro 45. Que era do Santino Ferruti. Ferruti. O carro 60. O carro 9. 60 era do Jack Hive. O 9 era do Dixon. Todos esses que eu listei agora. Todos eles que foram fazer... Que foram fazer o pitch fechado. E de brinde... De brinde. Na minha volta ainda. De brinde você teve... Isso só nessa volta 46. Você teve o 59, que é o Tilton. Estourando velocidade. O 12, que é o Power, também estourando velocidade. E o Tony Canaan estourando velocidade. Não, mas peraí. O Power, ele não estourou velocidade. O Power, ele deve ter gastado a cota inteira de azar da temporada nessa corrida. O 12, não, errei. O 12 foi... Ele falhou em seguir a velocidade de pitch. O 48, também pitch fechado. Quer dizer... Mas desses todos, só o Dixon e o Rossi que o combustível acabou mesmo. Por isso que eles tiveram problema pra voltar a funcionar o motor depois. O motor não funcionou, ele não dos dois. E aí você vê... O D... O D... O D... Exatamente. O D... O D liderando o maior número de voltas. A gente não for nada. Faltou liderar uma delas. Cara, se eu sou... Se eu sou... O Ed Carpenter, eu corro na Carlin... Pra fazer uma parceria... E substituir o Max Hilton... Ser o piloto que vai correr nos mistos e ele nos ovais... E fazer o corner dele correr a temporada todinha com um carro. Aí é vantagem. Muita vantagem. Ele vai conversar, bate um papo. Entendeu? Faz os dois carros da Carpenter, um com as pinturas da Carlin... Faz, sei lá, uma união Carpenter-Carlin-Racing. Qualquer coisa. Ou não, Mantem, Carpenter, By-Carlin... Qualquer... Enfim. O corner dele mostrou que é um piloto que se tivesse... Um carro único pra temporada toda... Ele poderia lutar pelo título. Fácil, fácil, fácil. Correu demais. Carlos Martins, você tava falando da última volta, né? Que você ficou com medo. Eu vou... Dizer que eu tava pensando o contrário. Quando eu vi que ele não ia passar os retalhos... Meio, pra mim foi uma... Uma... Genialidade monstruosa naquilo. Ele usar... O... Os carros à frente... Pra gerar... Uma... O... Oi? Alguém morreu, mas... Uma escada, vamos colocar assim. É, foi o som do Carlos. É... Ele usou... É a internet. Ele usou aquele... Aquela... Turbulência monstra... Pra impedir qualquer tentativa do Palu... Na última volta. É. Ao mesmo tempo... Ele usou o espaço físico dos retardatários. Tipo, se o Palu tentar passar... Eu vou jogar pra um lado... Ele vai tentar cortar pro outro... Não vai ter um retardatário na frente... Ele não vai conseguir passar. Tanto que o Palu... Quando viu que não ia conseguir... Desistiu da briga. Ele desistiu tanto... Que ele quase perde o segundo lugar... Pro Pagenó. Pagenó chegou muito colado nele. Brilhante. Brilhante. Última volta. Só pra você entender... O Palu chega a... Meio segundo... A... 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 O Pagenó chega a 5.62. Quer dizer... Muito pouco. Foi menos de um décimo. Sim. Pro Palu não é ruim. Ah, pô... Aqui é outro... Que foi muito... É novo. O Palu é novato ainda. Tá aprendendo. Tá aprendendo ainda. Dá tempo de chão ainda. Não. E não é só por causa disso. Ele assume a liderança do campeonato com isso. Sim. E outra coisa... Sim, temos um campeonato. Não é só as 500 milhas, gente. Pra... Pros pilotos correm regularmente... Tem um campeonato. O Alex Palu é líder do campeonato. Ele assume a liderança com o Dixon em segundo. E o Pato Ward em terceiro. Então tem chão. Não. E outra coisa... E pra ele... O Palu... Peraí. Calma, gente. Fala, Cardoso. Tá. E pro Palu... Ele mesmo deu uma declaração após a corrida. Fale assim... Que o... Ele... O carro... Acabei perdendo, mas perdi pro melhor. Fala ele aqui. Agora é você. Não. Eu queria falar. O Palu... Ele é um potencial campeão da Indy. Ele é um potencial campeão de... Talvez de... 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 500 milhas. Potencial pra ser tem. Ele é novo ainda. Ele tem o que é? Sim. Tem muito chão. Tá no segundo ano dele de categoria. Tem muito ainda. Só vê que os pilotos... Poucos ganharam no seu primeiro ano... Participando. É... É... Geralmente você... Leva um tempo... Acho que o... O último... Acho que no século todo... É... Quem que correu pela primeira vez e ganhou? Só o Rossi. Nenhum outro piloto estreou em Indianápolis ganhando. No século... Tirando... Tirando o Rei Rarom, não? Oi? Tirando o Rei Rarom que vai ser a primeira de todas, né? Não, falando nesse século, não. De 2001 pra cá. O último tinha sido o Montoya. Que em 2000 foi e fez um passeio. Desde 2000... Todo mundo... E o Elinho, né? O Elinho, na verdade, foi o último. Tinha sido o último e depois o Rossi. É, o Elinho não correu em 2000. O Elinho correu só em 2001. 2001, Elinho. 2002, Elinho. O Gil já tinha... Cara, olha só. Dois pilotos. Então, quer dizer... Você leva um tempo pra... Pra pegar isso tudo. Fala, Carlos. Cara. Não, pode falar, Eric. Perdão. Não, mas... Eu tava tentando verificar aqui... Fiscando mais alguns recordes... E o Elinho pegou mais um. Que ninguém reparou. O Elinho... O Elinho... Se torna o piloto que completou por mais vezes... As 500 milhas de Indianápolis. Digo, completar as 500 milhas. Tipo, todas as 200 voltas. Ele fez isso... Além das 4 vezes que ele venceu... Ele tem mais 11 que ele chegou no final da volta do líder. Ou seja, são 15 vezes que ele completou a distância total das 500 milhas. É mais um recorde. Totalizando 3 mil voltas. Vezes 2,5... 7.500 milhas. Arredondando aí por baixo 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros. Daqui até onde? 12 mil quilômetros. Não, é... Daqui até... Sei lá... Lá... Na... Na... Na ponta lá da Rússia lá... Do mapa lá... Não sei... Do Alasca. 12 mil acho que faz São Paulo, Indianápolis e de volta, viu? Ah, já tá bom já. Pessoas... Pode dar uma ajuda aí. Duas semanas de folga. É, rapidinho. Antes de eu passar pro Carlos, deixa eu só falar duas semanas de folga. É, outro que foi muito bem também... Desculpa. Quer outro que foi muito bem que a gente não falou aqui? Seja... Eu traduzo, querido ouvinte, seja de cara... Largando da fila do churrasco. Foi e... Andou... A Simona andou muito bem. Até rodar dentro do boxe, mas ela andou muito bem. Foi passando todo mundo. Tava em vigésimo. Pô... Pra uma equipe que tava estreando... Espetacular. Até que, enfim, agora temos duas semanas de folga. Ninguém vai precisar sair correndo pra Detroit. É só nos dias 12 e 13 de junho. Teremos a rodada dupla lá no Belle Isle. Em Detroit, estado de Michigan. Até lá, Helio Castro Neves curta bastante. Que você merece. Alguém quer falar mais da Indy? Mas a saideira... Outro recorde também... O fato de só ter 3 minutos abandonando a corrida... Né? Record de maior número de pontos... É um recorde. Isso eu imaginei. São 3 abandonos, falei... É recorde. Completando só... Record de maior número de pontos completando a corrida. São 30. Sim. Incrível. Mais um recorde também? Ah. O maior evento do planeta nessa pandemia. Sim. 135 mil pessoas, 40% da capacidade do... Mas quando você tem um controle sobre a pandemia, né? Aí você pode fazer um negócio de boa, né? Pois é. Pessoal, se eu mudar a trilha rapidinho que eu tenho que passar... Rapidinho, só uma última, uma última aqui rapidinho, uma tiradinha do Helio. Ele falando que o ano é dos vovôs. Tom Brady campeão da NFL. Phil Mickelson campeão do Master de Golf. E ele ganha das 500 milhas. Pois é. Vamos ver o que vai ser em Le Mans. É... Não podia deixar de só de registrar, claro. Foi muito bacana a comemoração no fim com todos os pilotos praticamente querendo cumprimentá-lo. O carinho do paddock inteiro praticamente com ele. Notável. Tá o tio Roger, velho. Isso é óbvio, mas de todos. Todos. O Conor Daly foi pra pista abraçar. O Pageno foi pra pista abraçar. O... O... O Howard foi na pista. O Palo cumprimentou ele lá no... No caminho pro pódio. Foi impressionante. Mecânicos do Bordé. Imagina. Ele não tem nada a ver com a AJ Forte. Os mecânicos do Bordé foram lá cumprimentar ele. Impressionante, realmente. Deixa eu mudar a vinheta, porque a gente tem que só falar os resultados das categorias suportes do Road to Indy, é claro. O que ainda não tivemos a Indy Light com as 200 milhas e as 100 milhas em Indianápolis, mas nós tivemos o Pro 2000 e a USF 2000 correndo no Lucas Oil Raceway. Pro 2000, vitória de Christian Rasmussen com o Rich Gold e Manuel Suleiman completando o pódio. O Christian Rasmussen assume a liderança do campeonato, 213 pontos. Braden Ives tem 200, Rich Gold 178 pontos. A USF 2000 teve vitória de Michael Dorlando com Prescott Campbell e Jace Danmark. Completando os três primeiros lugares, Kiko Porto numa ótima quarta posição. Classificação do campeonato. Ivan Sundaramucci, 177 pontos. O leitor não vai ver. Pessoal, entra lá no Instagram do Bandeirado e vê o nome do cara. A legenda automática não vai pegar esse nome. Kiko Porto, 170 pontos. Christian Brooks e Michael Dorlando, 164 pontos. Ambas as categorias voltam em Elkhart Lake nos dias 19 e 20 de junho. Vamos para o intervalo, pessoal. Terminando esse giro da IndyCar, 500 milhas. Claro, um bloco inteiro destinado à maior prova dos monopostos. Fiu para a GP de Mônaco. E a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E a gente vai para o intervalo.